E o João Amoedo está bastante preocupado. Ele está desesperado, ele está em pânico. É verdade, pé de pano. E o motivo se chama Bolsonaro. Afinal, mesmo o Bolsonaro perdendo as eleições, ele não se esquece do Bolsonaro. E faz duras críticas a ele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano. Não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, estou aqui no perfil do João Amoedo. E ele disse o seguinte, há 8 horas atrás, na data de 31 de janeiro de 2023. A fuga de Bolsonaro, o 8 de janeiro, e a tragédia Yanomami deixaram ainda mais clara a importância de tirarmos o bolsonarismo do poder. A oposição ao PT é vital. Mas o caminho certamente não é eleger um bolsonarista para a presidência do Senado. Seria um retrocesso para o Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Para ele, progresso é colocar um petista. Exatamente, pé de pano. Para o João Amoedo, o progresso é colocar um petista. Eu coloquei esse like só para marcar a postagem, mas obviamente que eu vou tirar esse like, porque o que ele falou aqui foi muita besteira. E ele disse mais besteira aqui embaixo, pé de pano. Ele falou aqui na data de 25 de janeiro, o seguinte, abre aspas, Bolsonaro foi o maior cabo eleitoral do PT. Lula classificando o impeachment de Dilma como golpe de Estado relativizando ditaduras, afirmando que empreendedor não trabalha e colocando o BNDES para financiar outros países. Parece disposto a retribuir o favor. Disse aqui o João Amoedo, né? Mas ele se esquece que quem fez o L foi o próprio João Amoedo, e o Bolsonaro nunca fez o L, pé de pano. Enfim, a velha hipocrisia. Ele fala que o Bolsonaro foi o maior cabo eleitoral do PT, mas quem fez o L foi o João Amoedo. E agora ele parece que está bastante insatisfeito e preocupado com questões aí como do BNDES, que ele comentou aqui nesta postagem, né? E também agora ele está preocupado aí com quem vai ser o presidente do Senado. Ele fala que colocar um bolsonarista para a presidência do Senado seria um retrocesso, pé de pano. Retrocesso seria colocar o João Amoedo de presidente. Isso, 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 isso. Bela análise, pé de pano. Eu concordo com você. O João Amoedo não fala nada com nada. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o João Amoedo? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Cabo!